Hello, gente! No vídeo de hoje eu vou testar dois produtos de lançamentos. Estou um pouco atrasada com esse vídeo porque esse lançamento foi há quase dois meses atrás. Inclusive, Mari Sade já está lançando outros produtos essa semana, semana que vem. E eu vim trazer aqui pra vocês o último lançamento dela, que são produtos para lábios. Inclusive um primer pra lábios, que eu nunca testei nenhum primer pra lábios. Então eu tô bem curiosa com esse produto pra ver o que ele vai fazer nos meus lábios. E antes do vídeo começar, já se inscreva aqui no canal, que isso me ajuda bastante. E deixa seu like pra eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo, trazendo lançamentos, trazendo novidades do mercado. Então deixa seu like, assim eu sei que você gosta desse tipo de conteúdo e eu trago mais. Agora vamos começar. E qual que são os dois lançamentos? É esse daqui, que é o primer pra lábios, é o filler prime. E um hidratante, um reparador para lábios. Vou mostrar eles pra vocês com mais detalhes. Esse primeiro aqui é um primer pra lábios, que eu estou bem curiosa pra testar. Vou abrir aqui a embalagem com vocês. E ele vem assim. Parece uma aguinha, mas esse produto vai suavizar linhas de expressões dos lábios, vai fazer o batom durar mais, vai preparar o lábio pra receber o batom. Ele não tem cor e não tem textura nenhuma. Tem um cheiro de cânforo, um cheiro de mentol, que é normal assistir a live de lançamento dela e ela falou que é normal esse cheiro, tem esse cheiro mesmo, porque tem ativos hidratantes, ativos antissépticos para os lábios. Então vai hidratar, vai estar cuidando do seu lábio e também vai ajudar a regenerar o lábio. Sabe quando fica aquelas marquinhas, aquelas rachaduras? Os ingredientes que tem na composição vai ajudar a melhorar essas rachaduras dos lábios. Então eu vou ver aqui o que a marca fala. Suaviza os lábios, facilita a aplicação do batom, hidrata e refresca os lábios e rápida absorção. E realmente ele tem uma rápida absorção. Eu apliquei aqui nas mãos e a mão já absorveu, não fica textura nenhuma. Parece até que não passou nada. Tem um cheirinho de cânfora sim, um cheirinho de mentol, o que é normal, como eu falei. Ele tem basicamente três tipos de ingredientes. Um deles é o propanediol, que vai ajudar a hidratar mais os lábios. Tem o borneol, que é a cânfora, por isso que ele tem esse cheiro de cânfora, que tem propriedades antissépticas e cicatrizantes. Então se você tem bastante rachaduras nos lábios, vai ajudar a cicatrizar essas rachaduras. E tem o mentol, que vai melhorar a textura dos lábios e também vai ajudar a prevenir as rachaduras. É um primer mesmo. O que o primer faz no rosto, né? Ele nivela, deixa a sua pele mais lisinha e é isso que ele vai fazer nos lábios. Vai deixar o lábio mais lisinho. Nosso lábio é normal, ele tem bastante linhas, né? Os cisquinhos, ele não tem aquela textura lisinha, igual aqui a pele do nariz. Então é diferente. E ele é próprio, é como se fosse um tratamento para os lábios, que vai ajudar a suavizar e fazendo com que o seu batom dure mais. Vai preparar o seu lábio para receber o batom. Então como eu mostrei para vocês, ele tem essa textura bem líquida. Parece uma aguinha, parece que você não está passando nada nos lábios, mas ela diz que arde, dá uma ardência. Que é normal, mas é uma ardência que super passa, que só no momento da aplicação e depois essa ardência já passa. Inclusive ele também pode ser aplicado em camadas, então ela falou que pode aplicar até umas três camadas. Então vamos lá para a aplicação. Na live de lançamento ela fez uma esfoliação. Eu fiz uma esfoliação um pouco antes de começar o vídeo. Vou fazer alguns takes do meu lábio sem nada para vocês verem a diferença e eu também ver a diferença na câmera depois. Vamos lá então. Que cheirinho gostoso. Tem que tomar muito cuidado para não virar esse potinho aqui, porque se você virar todo esse produto aqui vai escorrer, porque é realmente uma aguinha. Parece que é uma água aqui dentro. E a hora que eu aplico, parece que não estou aplicando nada. Quer dizer, eu estou sentindo uma ardência, um mentol. Mas é uma ardência bem sutil, super... que dá para aguentar. Nossa, é uma sensação muito refrescante. Parece que passou menta, algo com menta, assim. Muito refrescante. Dá um geladinho. Muito sensorial esse produto, porque eu sinto essa refrescância no lábio e sinto que ele está mais lisinho. Dá diferença de quando eu não... antes de aplicar e agora com ele aplicado. Sabe quando parece que você realmente sente que o seu lábio está duro? Está liso? Eu não sei se na câmera, assim, vocês vão conseguir ver a diferença, mas a sensação é de mais hidratação e do lábio selado. A mesma sensação que você, quando passa o primer no rosto, que você sente que nivelou toda a pele, assim, é essa mesma sensação aqui no lábio. Parece que passou ali a massa corrida para poder aplicar o batom em cima. Vou aplicar mais um pouco. Vou aplicar mais um pouco. Nossa, que refrescante. Basicamente, o que esse produto vai fazer no seu lábio? Ele vai nivelar essa textura do lábio, textura da pele do lábio que tem essas ruguinhas, esses risquinhos. Ele vai como se estivesse preenchendo essas linhas, melhorando a textura, deixando uma textura mais lisinha para preparar para receber o batom. E vai fazer com que o seu batom dure mais. E também você sente hidratação, ele vai hidratar o seu lábio. Fora a parte do mentol e da cânfora, que vai ajudar na parte de cicatrização, caso você tenha rachaduras nos lábios. Então, um ótimo produto para hidratar e deixar o seu lábio mais lisinho. E como eu falei, gente, é muito sensorial. Você realmente sente o seu lábio mais lisinho. E eu acho que suavizou bastante as linhas. O que vocês acham? Ele seca super rápido. Então, conforme for aplicando, ele já vai secando. E daí você já consegue fazer outras camadas. A única coisa que você tem que tomar cuidado é se o seu lábio estiver muito rachado, estiver a ponto de estar sangrando, você vai sentir uma ardência maior. Porque ele vai ali, a menta vai acabar ardendo mais o seu lábio. Arte um pouquinho na hora que aplica, mas depois fica só a refrescância. Inclusive, ela já está diminuindo. Mas a ardência mesmo, acho que quanto mais rachado, mais machucado tiver, vai arder mais. Bom, esse produto é 100% tratamento. Assim como ela falou na live, ele realmente vai dar um blur aqui no lábio. Vai melhorar o viço e vai dar um blurzinho no seu lábio. Lógico que não vai sumir completamente com as linhas de expressões dos lábios, mas ele vai dar um leve blur. E agora eu vou aplicar um batom por cima pra gente ver o efeito. Eu vou aplicar esse daqui da Debalme. Essa cor é Sincere. Uma passada a mais, além do lábio. Vou deixar uns takes passando aí pra vocês. Eu adorei o resultado do batom. Ficou bem nivelado mesmo. Eu vejo que as linhas realmente estão mais preenchidas. Lógico que ainda tem linha, né? Não está 100% liso. O produto não promete isso, remover 100% as ruguinhas dos lábios. Mas ele dá uma boa nivelada e faz seu batom durar mais, vai deixar mais hidratado. Eu amei o resultado. Agora vamos para o próximo produto, que é esse daqui. Esse daqui é um reparador de lábios. Esse daqui é o reparador de lábios. Olha que embalagem linda. A embalagem vem assim. Com posição ácido hialurônico, esqualano e mentol. É como se fosse um balme. É um lip balme. Olha só a cor. Um rosinha. Vou aplicar aqui também. Agora pra gente fazer a aplicação do lip balme reparador de lábios, eu vou remover um pouquinho desse batom e já volto aqui pra gente aplicar. Agora então vamos para o lip balme, o lip glowy balme. É um reparador de lábios. Esse daqui ela falou que é ideal pra utilizar à noite, quando você quer hidratar o seu lábio. Eu sou viciada nesse tipo de produto. Eu só durmo quando eu passo um hidratante labial. Uso durante o dia, várias vezes ao dia. Quem convive comigo sabe que eu tô direto passando um negócio pra hidratar a boca. E acho que esse daqui vai ser um dos meus produtos favoritos, que eu vou utilizar bastante. Porque é um produto que eu realmente utilizo muito no meu dia a dia. Como se fosse um lip balme mesmo. Mas ele tem... Que sensação hidratante gostosa. Como eu falei, ele tem ácido hialurônico, escolano e mentol. Deixa eu ver o que mais que fala aqui na embalagem. Vou ver o que o site da Oceana está falando. Não tem gosto nenhum também. Não tem cheiro. Diferente do primer, que o primer tem um cheirinho de menta e de cânfora. O lip balme não tem cheiro nenhum e nem gosto. Não fica pegajoso. É muito parecida com uma textura de gloss. Um pouco mais levezinha, menos grossa. O gloss tem uma textura um pouco mais grossa. Esse é tipo um hidratante labial mesmo. Que ele tem essa textura mais fininha. E deixa esse glow assim no lábio. Tem uma corzinha. No meu lábio não dá pra ver muita diferença na cor. Acho que deu uma uniformizada no tom. Mas acredito que se você tiver o lábio mais clarinho, ele vai aparecer esse tonzinho de rosa que ele tem. Com certeza é um produto que eu vou utilizar assim todos os dias. Porque é realmente algo que eu utilizo muito. E esse daqui eu vou incluir também. Porque esses dois produtos, eles funcionam como skincare para os lábios. Então é um produto de tratamento pro seu lábio. Não é algo que você vai sentir muita diferença em cor, em textura. Quer dizer, em textura sim. Mas é um produto de skincare. Esse daqui que você vai aplicar antes do seu batom. Que vai ajudar a suavizar as linhas. Fazer o seu batom durar mais. Vai dar mais hidratação. Gerar o aspecto do seu lábio. Deixando com mais viço. Com um blurzinho pra deixar ele mais lisinho. E esse glow inbound. Ele vai regenerar o seu lábio. Vai hidratar, então é um produto pra você utilizar quando você tá precisando de hidratação. Não só quando você tá precisando. Mas que você passe todos os dias. Pra cuidar da sua pele. Você faz a hidratação na pele. E esse daqui é hidratante para os lábios. É muito importante. Porque o mesmo hidratante da pele, ele não funciona pra hidratar os lábios. Então esse daqui é um produto pra você utilizar pelo menos uma vez por dia. Pra ajudar a hidratar o seu lábio. E no outro dia você aplica o seu primer com batom. Estou sentindo bem lisinho. Parece que até a pelinha que eu tinha aqui. Que já tava saindo. Alisou. Parece que ela sentou. Tinto também uma refrescância. Não só da camphor e do mentol daqui. Mas aqui também tem mentol. Então ele dá uma leve refrescância. Simplesmente apaixonado por esses dois produtos para lábios. Skincare para lábios. Com certeza vou incluir na minha rotina de skincare da pele. E skincare para os lábios. Se você já testou esse produto. Me conta aqui nos comentários. Qual foi a sua experiência. O que você achou. Se você gostou. Sentiu diferença. Deixa aqui nos comentários. Que eu quero saber a opinião de vocês também. E é isso gente. Para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Para eu saber que você gosta desse tipo de vídeo. Trazendo lançamentos. E um beijo. E até o próximo. E não se esquece de se inscrever aqui no canal. Tchauzinho.